Meu nome é Flávia, eu tenho 18 anos. E às vezes eu dou um tapa no baseado. Depois que meu pai descobriu, minha vida virou um inferno. Outro dia eu bati o carro, eu tava chapada. Só lembro da minha irmãzinha chorando. Se você tem alguém na família usuário de drogas, acaba vivendo todos os problemas como se fossem seus. Procure informações 0800-647-1222. Assim, você pode recuperar a vida do seu familiar e salvar a sua. Conem, Governo de Mato Grosso.